Olá, aqui é o André Luiz e o que eu acho muito impressionante é que ainda encontro com pessoas que falam pra mim que as redes sociais não geram resultado nenhum. Ou são gestores que estão gastando algum dinheiro, fazendo algum investimento no Facebook Ads ou com Google Ads e acabam não sabendo exatamente por que que não geram resultado ou até mesmo pessoas que não usam as redes sociais porque acham que é perda de tempo e eu também encontro as pessoas que usam as redes sociais, mas não para gerar negócios. Eu vou falar nesse vídeo porque que essas pessoas estão totalmente equivocadas. Então antes de falar de alguns dos segredos aqui do marketing digital, envolvendo inclusive o marketing de conteúdo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no meu canal. A partir do momento que você clica no botão se inscrever, vai aparecer um pop-upzinho com um sininho. Clica no sininho porque o próprio YouTube vai alertar você dos meus próximos conteúdos. Então na verdade quando nós estamos frustrados com os resultados que as redes sociais geram pro nosso negócio, nós como gestores empresários que estamos investindo ou até mesmo somos membros de uma equipe de marketing e toda a nossa publicação ela não engaja o público correto, nós temos que entender um pouco da estratégia por trás que nós estamos fazendo. Primeiro o seguinte, primeira coisa que você precisa perceber, será que a sua publicação não é uma autopromoção? Estamos falando somente de produto. Então esse tipo de conteúdo quase que não engaja muitas pessoas, na verdade, que é o público-alvo principal daquele conteúdo que você quer gerar ou até mesmo aquelas pessoas que você quer atrair no seu marketing, nas redes sociais. Então o pior acontece quando a própria equipe de marketing acaba envolvendo os funcionários, pedindo pra curtir, pra compartilhar, pra comentar ou até mesmo pra interagir nessas publicações. Por que que isso tá errado, né? Porque essas pessoas, na verdade, elas estão interagindo com outras pessoas, vamos dizer, o terceiro nível de pessoas que estão interagindo ali, que estão seguindo essas pessoas, quem são, né? São os familiares, são as pessoas, os amigos mais próximos, são as pessoas da universidade, alguma coisa nesse sentido, que não necessariamente são as pessoas que é o público-alvo da sua estratégia. Então ao invés de pedir pra essas pessoas, a sacada que eu quero passar aqui pra você é o seguinte, ao invés de pedir pros seus funcionários, seus colaboradores, fornecedores, etc. Compartilhar, comentar ou curtir simplesmente, peçam para eles marcarem nos comentários os clientes de vocês. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque daí o próprio Facebook vai entender que aquele perfil lá, aquele público lá, é um público que interage, que curte, que compartilha. E ele tem relação direta com outro tipo de público semelhante. E aí a partir desse momento, a sua publicação, o próprio Facebook vai aprender quem é o seu público-alvo. E aí você vai conseguir também ter um bom resultado na estratégia. Então não é simplesmente fazer uma publicação e pedir pro seu funcionário comentar, compartilhar, porque daí a mãe e o pai, na verdade, vão interagir com a sua publicação e não é o que você quer. Isso no conceito orgânico, né? Agora, o outro lado da moeda é o seguinte, muitas pessoas acabam não utilizando as redes sociais porque simplesmente acham perda de tempo. Eu concordo em gênero, número e grau. A gente perde muito tempo, principalmente colaboradores ou gestores, né? Que acabam não conseguindo ter uma disciplina adequada pra trabalhar as redes sociais e perde muito tempo com o conteúdo, com coisas que não têm nada a ver com o seu negócio. A sugestão que eu faço é que se você quiser absorver ou até mesmo conseguir trabalhar com as redes sociais pra gerar negócios, cria um perfil profissional. Seja no Facebook, no LinkedIn ou em qualquer outra rede social. E ali dentro você vai interagir, ao invés de aceitar todo mundo, ou ao invés de não aceitar ninguém, somente aquelas pessoas que você realmente conhece, convide e aceite pessoas que têm relação com o seu público-alvo. A partir do momento que você começa a publicar coisas da sua empresa, experiências que você está tendo, coisas do seu dia a dia que estão relacionadas ao seu profissional, vamos dizer assim, essas pessoas vão começar a encarar você e vão começar a perceber você o que você faz, o que você vende, aonde você trabalha e o que elas podem ter de ganho seguindo você nas redes sociais. E eu tenho certeza, assim como os meus alunos lá do Essencial Venda de Software, estão fazendo agora, usando as redes sociais, pra engajar um público-alvo, eu tenho certeza que você também vai conseguir. E pra finalizar, eu queria comentar aqui com você sobre o que é marketing de conteúdo. Qual é o melhor conteúdo pra você divulgar ou compartilhar nas suas redes sociais que realmente vai engajar o seu público-alvo. Eu tive uma percepção disso quando eu comecei a usar o Facebook. Eu morava fora, morava nos Estados Unidos e lá eu fiz várias aulas sobre marketing digital e um dia veio palestrar pra nós, no circuito das aulas lá, um vendedor de carro. Ele tinha uma loja de carros na cidade onde eu morava, lá em Columbus, em Ohio, e ele vendia muito mais carros do que uma própria loja gigantesca nos Estados Unidos inteiros que se chama CarMax. E aí, por que ele vendia? A gente não sabia e ele explicou qual era o segredo. Qual que era o conteúdo que ele publicava na página dele? Que era uma página de carros. Ele não tinha o estoque do carro dele lá. O que ele fazia? Ele publicava a todo momento, toda hora, mas com um volume muito grande. Tudo que era relacionado a carro. Era corrida de arrancadão, era batida de carro, era pessoa sendo atropelada, pegadinha, piadas, tudo que estava relacionado a esse tipo de conteúdo. Por quê? Ele falou, naquele momento, que o conteúdo não importava. O que importava era o que as pessoas gostavam de consumir na página dele. Então, não era, na verdade, o ponto principal da página dele, não era simplesmente o estoque que ele tinha. Ele divulgava, certamente, algumas promoções, algum momento lá que ele fazia uma promoção de algum produto, mas o que ele realmente engajava e que tornou a página dele realmente conhecida foi o próprio conteúdo que era engajado, ele tinha uma relação direta com o público dele. E tem uma frase que ele falou, que eu lembro até hoje, sobre marketing de conteúdo. Ele falou o seguinte, se você acertar na sua estratégia, essa vai ser a melhor forma de você tornar a sua marca a mais conhecida do mercado, assim como a melhor marca de refrigerante que você agora lembra qual que é. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas sacadas, que possa, inclusive, compartilhar com a sua equipe de marketing para vocês juntos decidirem qual que é o melhor conteúdo para vocês e qual que é a melhor estratégia que vocês vão passar a adotar nas redes sociais. Um grande abraço e até breve!